Alô, galera de Cowboy! Oi, eu sou o Clébio Damas, esse é mais um Mundo Paralelo. E, gente, no vídeo de hoje, vocês sabem que o objetivo desse canal é o quê? Dar aquelas militadas, falar do meu estilo de vida, falar de ser bissexual, viver com uma namorada e tal. Mas, então, a gente juntou o quê? O útil e o agradável? A militância com o challenge. Então, o desafio de hoje é um desafio inovador aqui no YouTube que chama homofó... Homofóbico versus militudos. Isso. Ó, homofóbico versus militudos. Acabamos de criar agora, se ficou um lixo, caguei. Pra ficar menos lixo, a gente pode pôr uma vinheta bem incrível. Uma vinheta... Improdutida, improdutida, improdutida. Gente, esse editor é incrível, esse editor é incrível. Então, no vídeo de hoje, basicamente, a produção que está aqui, dá oi. Oi! Vamos falar uma frase que ela pode ser homofóbica ou milituda. Nisso, depois, elas vão dar três opções para a gente. Quatro. A, B, C ou D. E, nisso, a gente vai ter que descobrir quem falou essa frase. Você entendeu? Se você não entendeu, você vai entender aí no decorrer do vídeo. Mas é um desafio totalmente diferente. Se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou desse tipo de desafio militudo e tal, já deixa o like aí de baixo para eu fazer mais vídeos como esse. E também se inscreve no canal, se inscreve aí no canal, manda para um amigo seu, manda lá no WhatsApp para ajudar nós, beleza? Lembrando que você não vai falar homofóbico. Tem noxista, tem tudo nisso. Ah, eu vou botar baixista. Tem tudo. Tá. Preconceito, né? Tá. A mulher tem que ser mulher, não tem que ser independente. Fecha aspas. Pois é, menina, é isso mesmo. Alternativo. Alternativo. A, Mara Maravilha, B, Dudu Camargo, C, Dai McCarthy ou D, Patrícia Bravanel. Nossa, olha, pode ser a Patrícia ou a Mara Maravilha. Eu acho que é aquela que fala o Dalita. Sei nem quem é. Aquela que fala o Dalita. A que fala o Dalita? Ah, racista, né? Isso. Mas eu acho que é a Patrícia, a Bravanel. Porque ela falou umas merdas assim no dia desse, com a Lívia Andrade ali, quando ela chegou... Ela falou, mas você já viu a Mara Maravilha? Ela tem programa diário. Nossa, ela tem programa diário? É. Quem tem um programa com ela? Mas ela tem um programa, não é se meter diário? Ou a Lívia Andrade, é o dia inteiro brigando. Ela já saiu, já voltou, já saiu, já voltou. Ah, só bota a polêmica, né, gente? A gente pro programa tem a Mara Maravilha, a Lívia Andrade e o Leo Dias, no mesmo programa. Nossa. A mulher tem que ser mulher, tem que ser dependente. Eu vou mantendo a Patrícia Bravanel, que eu tenho fé que ela é babaca. Inclusive, Lívia Andrade, parabéns. Obrigado, obrigado por tudo que você fez por mim. E a resposta está correta. Aê! Segunda, ele ficou com ponto, vamos contar nos meus pontos aí. E, gente, olha só, vocês aí também vão tentando adivinhar junto comigo. Faz o seguinte, coloca que 1, tal pessoa, 2, tal pessoa. Vai levar a escutar a resposta antes, né? Então, coloca antes, depois vê se você acertou, se você não acertou também, beleza? Agora uma milituda. Milituda pra calma, pra gente não ficar nervoso. Joga a cabeça na Patrícia. Graças a Deus. Vai. Abre aspas. A minha felicidade não depende em nada da sua aprovação. Fecha aspas. Sensata. A Nathalie Neve, é isso? Neve. Já vi que não é, que não é o nome do meu ícone. Nathalie, te amo. B Dora Figueiredo. C Mariana Xavier. Ou de Maira Medeiros. Maira Medeiros. Tá ótimo. Trabalha com internet, trabalha com influenciadores. A minha felicidade não depende da sua aprovação. Em nada da sua aprovação. Acho que tá mais Mariana e Maíra. Tá entre Mariana e Maíra. Eu vou falar que é Xavier. É, porque ela é mais direta. Quando ela grava os vídeos, ela fala com uma pessoa. Tipo, você é isso. A Maíra é mais tipo... Que você errou. Errou. Era a Maíra. É a Maíra? No vídeo tour pelo meu corpo. Olha só, eu acertei na opção dela. Faz sentido, faz sentido. Maíra é maravilhosa também. Adoro Mariana. Vamos voltar pra uma merda agora? Vamos lá? Você um dia vai casar e vai ser difícil. Porque é difícil aturar uma mulher que se mexe em qualquer assunto. Que tem inteligência. O homem fica com um complexo de inferioridade. Eu ouvi isso. É Patrícia Papanel. Calma, calma, calma. Vamos esquecer um pouco a Patrícia. Falou qualquer coisa. Não é ela. Qualquer machismo. Patrícia Papanel. Patrícia Papanel. Mas olha só, eu cheguei na conclusão que Patrícia Papanel só tá lá pra ser humilhada pelo próprio pai. O pai viu o que tá falando mesmo, você pode deixar que tá dando audiência. Caguei pro caráter da minha filha. Ele deve pagar muito mais ali. Com certeza, sensata, né? Alternativa A. Patrícia Papanel. B. Raul Gil. C. Brito Junior. D. Silvio Santos. Eita, calma, calma. Fala de novo, fala de novo. Lembrando que a frase é um dia você vai casar e vai ser difícil. Porque é difícil aturar uma mulher que se mexe em qualquer assunto. Que tem inteligência. O homem fica com um complexo de inferioridade. E Patrícia Papanel já falou praticamente isso com Dona Lívia Andrade, que eu lembro sim. Mas eu acho que é o Raul Gil vão com a Marisa. Raul Gil vão com a Marisa. Vamos lá. Você confirma sua resposta. Ai, eu falei, eu tô suando, calma. Eu tô suando real, olha só. Eu tô suando real. É Raul Gil? É. Patrícia, Raul Gil. Não, não, não. Silvio Santos. Não, eu acho que é o Silvio Santos. Falou com a Marisa. Será que foi naquele levador do Ducamarco? É porque assim, a Lívia já foi casada. É Raul Gil ou Silvio Santos? Silvio Santos. A resposta está... Exata! Ele falou que é a Marisa, não foi? Exatamente, foi. A Marisa chora para receber o homenagem. Eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro. Porque assim, a Patrícia Pravanel foi criada, né? Foi criada. É Patrícia Pravanel. É de sangue. Então ela já falou um negócio assim, só que a Lívia Andrade já é casada, né? Ou já foi casada? Não sei. Sim. Ai, gente, eu saco das coisas, eu saco assim, não posso ver alguém falando merda que eu já estou lá. Para cá na boca! Não, você viu que eu estou acertando as merda e errando as militância. Parabéns. Aquele, eu não ligo pra hater. Eu ligo muito depois. Para cá na boca! Abre aspas. Ser gay é parte da nossa cultura e não há de se envergonhar. Fecha aspas. Vamos lá para as alternativas. A, Demi Lovato. B, RuPaul. C, Fernanda Lima. Ou D, Katy Perry. Nossa! Patrícia Pravanel não foi. Jamais. Jamais. Vou falar Demi. Tenho uma cara de Demi. Ou de Katy. Será? Mas eu acho que vou continuar Demi. Demi. Demi? Demi. A resposta está... Está pra aí! Olha só como ele está indo. Tem três pontos. Muito Lovatic. Vamos! Próxima! Vamos para agora. Próxima! Abre aspas. O movimento LGBT, eles são usados porque a maioria dos gays não concordam com essa exposição pública. Fecha aspas. A. Mara Maravilha. B. Carlinhos Maia. C. Jair Bolsonaro. Ou D. Lucas Marques. Quem é o Lucas Marques? Lucas Marques, eu acho que ele é o do Você Sabia, né? Você sabia. Repete a frase. O movimento LGBT, eles são usados porque a maioria dos gays não concordam com essa exposição pública. O movimento LGBT é usado? Não faz sentido. Mara Maravilha, Carlinhos, Lucas e... Jair Bolsonaro. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Mara Maravilha, tem carinha. Ela fala umas coisas sem sentido. Sabe quem mais fala coisas sem sentido? O nosso presidente. Esse é o... É esse? Exatamente. Não, tá na porrada. É porque imagina a Mara Maravilha falando uns negócios assim. Os LGBT não são LGBT. Porque ninguém é L, nem é V. Exato. Vamos pra outra ruim, gente? Vamos pra outra ruim, né? Abre aspas. Se ele está reparando demais em detalhes que não deveria, começa a se suspeitar de que ele não gosta tanto assim de mulher. Fecha aspas. Eu escuto essa frase. Eu escuto essa frase de um homem que diz assim. Vamos lá. A. Damares. B. Kéfera. C. Danilo Gentili. Ou D. Boca Rosa. Se ele começa a reparar em alguns detalhes que ele não deveria, começa a se suspeitar que ele não é tão hétero assim. Não gosta tanto de mulher. Olha, eu vou falar Danilo Gentili. Damares. Kéfera, Danilo Gentili e Boca Rosa. Eu vou falar Danilo Gentili porque eu já ouvi essa frase de longe. E se fosse a Boca Rosa, eu acho que eu iria... Nossa, eu vou decepcionar muito. Ele está tenso. Eu estou tenso. Porque se fosse ela, eu lembraria Danilo Gentili. A resposta está... Errada. Errada. Só não fala que é a Boca Rosa. Kéfera. Kéfera. Kéfera e seu passado. Ah, isso é bastante. Agora Kéfera erra a Emily e tudo. Está tudo certo. Todo mundo errou no passado. É errado quando continua errando hoje em dia. Eu não quero nem mesmo participar do Anel. Exatamente. Mas é uma coisa que é muito legal. A galera do YouTube antiga, ela está super se renovando, né? Porque se você olha hoje para a PC, você quer, né? Felipe, né? A Kéfera, que foram... E o Cauê Moura, que foram a origem. Todos são super... Tipo... Mano, eu falei muita merda, mas desculpa aí. Exato. Os quadros. Os quadros são super... E eles mostram isso. Exato. E eu acho que todos eles devem ter sofrido muito, né? Porque querendo ou não, mano, eles sofreram uma exposição gigante. Enquanto dava tudo bem falar essas coisas. Exato. Então... E hoje os quatro eles tentam reverter tudo aquilo. Muito legal. A Branquela misteriosa que fez essa pausa. Branquela... Branquela misteriosa e morando misterioso. Vamos lá para uma... Agora, milituda. Vamos lá. Olha só. Olha só. Ai, amém. Alternativa A. Carol com K. B. Joe Joe. C. Kéfera. Ou D. Foquinha. Repete a frase. Basicamente, eu não tava naquela sociedade por privilegiado. O privilegiado. Independente do que tá acontecendo. Do resto, entende? Eu vou falar Carol com K, mas eu não tenho certeza. Mas assim, isso ficaria bonito saindo da boca dela, mas eu acho que não. Tem Jiu Jout? Tem. Tem. É uma pessoa que pensou bastante, né? Tem Carol com K, Joe Joe, Kéfera e Foquinha. Jiu Jout. A resposta está... Eeeeee... A brada. Era quem? A Kéfera. A Kéfera. Olha o mundo dando voltas. Girou, né? Girou. Acontece, né? Girou. Mais rodado que o misterioso na balada. Amado. Bom, vamos lá. Agora vamos voltar pros ruins. Sim. Abre aspas. Como é que o homem não vai tratar uma mulher assim, se ela age desse jeito? Alternativa A. Anitta. B. Pepe. C. Cleber Bambam. Calma. Não, já tá errado. Já não é a Pepe, porque ninguém fala só Pepe. Fala Pepe e neném. Se uma fala, a outra também vai. É igual na Fazenda. Você elimina um, elimina as duas. E a alternativa D, Belo. Anitta. Capite. Eeeeee... Exato! Meu merda. Preciso, hein? Preciso, eu lembro direitinho. É, a gente pegou uma... Eu lembro direitinho dela falando e eu vou assim, ó... O homem não vai tratar? Rindo de nervoso. Eu errei todos os militudos e acertei todos que falaram merda. Agora uma milituda. Hum... Só pra contextualizar... É uma mãe. É uma mãe falando sobre a educação do filho dela. Abre aspas. Estamos criando ele para que seja uma pessoa... Que não seja uma pessoa machista. Uma pessoa sexista, uma pessoa preconceituosa e com uma cabeça muito fechada. Uma mãe? Olha essa mãe. Não quer criar o filho com esses pensamentos, entende? Exatamente. Eu tô criando ele pra ele não ser machista, ele não ser... Tem a real mother. Bom, vamos lá. Alternativa A. Anna Hickman. Alternativa B. Sandy. Alternativa C. Eliana. Ou D. Angélica. As apresentadoras... Loiras. Loiras e uma cantora. Tem certeza que não é a real mother? Quem falou isso sobre a educação do filho? Educação do filho? Repete, vou começar a falar. Estamos criando ele para não ser uma pessoa machista, uma pessoa sexista, uma pessoa preconceituosa e com a cabeça muito fechada. Anna Hickman, Eliana, Angélica e outra. Ele não imagina essas pessoas se pronunciando. E quem que é outra? Sandy. Tá Sandy. Anna Hickman, Sandy, Eliana e Angélica. Eu tô entre Anna Hickman e Sandy. Eliana e Angélica não. Acho que não. Era só onde posicionar, pelo menos eu nunca vi. É, Anna Hickman é bem buvanda. É, Anna Hickman é mais. E a Sandy... E a San... Gente, eu não sabia nem que a Sandy era mãe. Pra mim era... A Sandy... Ah, eu já vi o vídeo dela cantando com Power Ranger com o filho. É muito fofo. É muito fofo. Ninguém. Hoje eu vou dormir cedo. É muito fofo. Editor, coloca aí. Power Rangers tem a força. Hey! Power Rangers são heróis. Que que tá... É muito fofo. Ela tá cantando Power Ranger. Tem a força dentro do banheiro e a Mariela gravando. Ai, é muito fofo. É... Anna Hickman. A resposta está... É... Errada. Errada? É a Sandy. É a Sandy. Você me enganou. Eu ainda falei assim. Não vou nem tragar ela. Porque ela virou e falou assim. Anna Hickman. Pô, vamos a Sandy. Então é Anna Hickman, né? Vamos lá. Essa daqui agora. Vamos facilitar. Vamos facilitar pra ele. Abre aspas. Não é um casamento gay. É a união entre dois caras. Alternativa. A. Paulo Gustavo. B. Augustinho, maquiador. C. Carlinhos Maia ou David Brasil. Tá incrível. Vai. Vocês estão tendo aqui. Mas qual maquiador? Aquele Vitor Nogueira? Eu acho que foi o Vitor Nogueira. Será que foi o Vitor? Acho que foi o Vitor Nogueira. Acho que foi o Vitor Nogueira. Também acho. É bem a cara. É aquele maquiador, né? Mas eu sou toda bicha que maquia meio escrota, né? Tipo, James Charlie fez merda. Augustinho, velho. Vitor Nogueira é o próximo. O que que tá acontecendo, gente? O que que tá passando na maquiagem? Que droga tá usando? Ai, gente. Eu tô brincando, tá? Ele vai atacar o Vitor Nogueira. O Vitor Nogueira é legal. É... Ou coisinha, né? Ou o Maia. O Maia. Acho que a gente pode ir pra próxima. Por favor, por favor, por favor. O mais legal agora que o Gabi foi casar, né? Tu não ficou marcando Carlinhos Maia, mas... É que eu preferi. Abre aspas. Caso alguém é errado, é pecado. E mesmo assim, eles sabem disso. Alternativas. A. Aline Barros. B. Susana Vieira. C. Jair Bolsonaro. Ou D. Alexandre Frodo. É mais um time que se a gente juntar todos. É. Pra todo mundo estar na Arca de Noé, jogar assim, fazer um furinho. Caso alguém é errado, é pecado. Mesmo ele sabendo disso. Bolsonaro. Se for Aline Barros, eu vou ficar muito triste. Resposta. Errada. Aline Barros. Aline Barros. Aline Barros. Aline Barros. Eu jurava que ela era, tipo, super cantora pop. Eu nunca mais faço tanto do Pinguim. Vamos terminar com um bom e coração puro. Vai, vai. Olha só, gente. Antes de finalizar, agora pra gente terminar feliz. Se você tá estressada aí, tá triste com Aline Barros. Pensando na Brava Nel. Pensando na Brava Nel até agora. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Fica até o final aí, porque vai ter uma coisa legal. E vamos. Abre aspas. Não vai haver nunca uma sociedade sadia, onde o direito de amar se deu só para alguns e não para todos. Beto Sangalo. Uhuuu. Aí, aí. É, 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 é. É. Nossa. Paca, eles vão terminar feliz. Dez minutos depois. Pera, cara. Enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quer assistir ao like aí de baixo. Se inscrever no canal. Se você achou legal esse vídeo, dá pra gente fazer parte 2, parte 3, parte 4. Dá pra fazer mais vídeos. Eu amei. Eu gostei muito, 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 de verdade. E também pode sugerir outras frases. Já manda frases mil e tudo. Também frases chatinhas aí. Pra gente usar no próximo, beleza? Beijão. Espero que você tenha gostado. Fui.